Meus amigos do Conexão com o Mundo, voltamos a falar aqui do aeroporto. Depois de um dia exaustivo de trabalho, noite no Rio de Janeiro, eu encontro aqui uma psicóloga que está iniciando na carreira. E por que não entrevistar quem está iniciando também? Psicóloga Ivi Faria. Ivi, obrigado por ter parado para conversar com a gente. Eu sei que você está aí cansada. Está chegando de onde? Chegando de São Paulo. Vou fazer o que em São Paulo? Vou fazer um congresso em São Paulo. Congresso sobre... Sobre depressão. Ah, é? Sobre depressão, isso. E por isso que eu achei o assunto muito interessante. Hoje no Brasil, meus amigos, quem é que não está triste? Pelo menos de vez em quando. Pelo menos em determinados momentos. Só quem não tem sensibilidade. Você olha para um lado, uma pessoa está desempregada. Olha para o outro, uma pessoa está com dificuldade financeira. É muito problema, né? No país que tinha tudo para ser o maior país do mundo, sofrer dessa crise danada. Qual a diferença de depressão e tristeza? Ou não existe? É a mesma coisa? Existe. Existe uma grande diferença, sim. A tristeza, normalmente, ela pega todo mundo. Ela está no nosso dia a dia. Todo mundo passa por um momento de tristeza. A depressão já é uma tristeza extrema. Uma coisa que é persistente. Dura muito tempo. Começa com uma falta de ânimo, uma falta de vontade de fazer as coisas. E ela vai durando muito tempo. Acaba que, assim, a pessoa não tem vontade nem de fazer as coisas que ela gosta. Aquilo que ela tem vontade de fazer, ela perde esse ânimo. Ela perde essa vontade mesmo. Deixa eu me citar com um exemplo. Claro. Eu tenho uma facilidade, graças a Deus, de sair com facilidade da tristeza para a alegria. Isso ajuda? Sem sombra de dúvida. Quando a gente busca coisas que nos façam alegres, que nos deem motivação para ser feliz, isso nos torna mais distantes da depressão. Com toda certeza. A alegria ajuda muito na cura, na ausência da depressão. E tem como as pessoas tratarem a depressão sem usar medicamentos? Não. O indivíduo, quando ele está diagnosticado com uma depressão, ele não pode tratar sem medicamento. O ideal é o tratamento conjunto. Psiquiatria com psicologia. Um vai tratar mais do medicamento e o outro mais da cabeça da pessoa. É isso. Eu assisti recentemente a posse do presidente da Academia Nacional de Medicina. Ele disse que isso aqui pode ser comparado com o cérebro da pessoa ao universo. Uma palestra fantástica. Você concorda com ele? Eu concordo plenamente. A mente é tudo. O nosso pensamento é vida. Tudo que a gente transmite, a gente atrai. Então é uma consequência. Se a gente pensa coisa boa, a gente vai atrair coisa boa para a gente. Você tem um telefone que possa dar para que as pessoas que têm um interesse possam ligar para você? Ou de repente um e-mail que você poderia falar? Com certeza. O telefone, o DDD é 32 988282883. E o meu e-mail é ivfcunha.com Foi um prazer. Obrigado. Beijo. E vou para casa descansar. Com certeza. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.